Teus olhos famintos me chamam, me chamam Me levam embora sem eu perceber E quando eu te sinto eu vejo Que eu só me acho encontrando você Me leva que eu vou Me leva que eu vou Me leva que eu vou Amor Me leva que eu vou Me leva que eu vou Me leva que eu vou Amor Amor Saudade é o desejo Nem segredo Nem segredo Então peço que fique um pouco mais Te chamo pra vó se você nega Mas se é pra ciranda pede me esperar Que eu já vou Me espera que eu vou Me espera que eu vou Me espera que eu vou Amor Me espera que eu vou Me espera que eu vou Me espera que eu vou Amor 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 Hoje e amanhã Cê jura Que vai lembrar de nós dois Que vai lembrar de nós dois Não que eu goste